Sempre fui sonhador, é isso que me mantém vivo. Eu vim na casa de uns amigos meu, mano, e ó, véi, pra cê tem noção, fala como é que eu cheguei aqui. O Ceará cheio de fogo. Não, aí, não tá. Chegou com umas três marmitas, 11 horas da manhã. Da noite, né? 11 horas da manhã. Da noite, né? Mano, é marombeiro, tio. Cheguei aqui com uma cartelona de ovo, porque tinha... Não ri não, caralho. Você falou barombeiro, cartelinha de ovo. Falei marombeiro, não. Barombeiro, barombeiro, barom, 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 barom. Cheguei aqui, mano, para com essa arma aí, tio. Cheguei aqui cheio de coisa, porque é necessário, né, tio. É, ué. Rapaziada, eu tô aqui agora, mano. Essa arma parece, mano, cê me sente muito macho com ela, velho. Olha, como que seria uma abordagem de um policial? Ele chegaria com você. Como é que é, né? É assim mesmo. É. Eles iriam chegar em você e falar. E é isso, mano. Mentira, esse cara não chega assim, mano. Eles iriam chegar em você e falar, cara. E é isso, mano. Como você está? Eu estou andando deitada. Eu vou só ligar uma forma. Ok. Valeu. Que vergonha. Depois dessa interrupção aqui agora, como que seria um mó vergonhoso, mano. Mano, sim, 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 sim. Agora é sério, vamos lá. Mano, olha como que... Ó, se acerta, mano, essa mira aqui, ela é muito boa. Gente, dá uma ligue nisso. Coloca a mão. Ó, vou até preparar a pose de um atirador. É bicha. Marcos, vamos dar uma rimada. Marcos, vamos dar... Vamos rimar, vamos rimar. Não sei rimar. Não sei não. E morreu. Batalha de rap. Ralf 1. É ralf? Vamos tirar agora, não empapar, para ver quem é aqui. Se ligue na sequência de vácuo. Perdei com essa. Primeiro... Não, pera. Primeiro que tem que colocar a minha blusa ali do rap. Quer a blusa do rap também? Não ia pegar a minha. Mano, tira essa arma, mano. Ele está com o bagulho ali, velho. Não, não tira não, tio. Eu vou ficar com a minha arma. Ó, isso daqui é para esse caso. O bagulho só é de controle, tá ligado? É, ué. Então vai. Olha, cheguei para o par. Par. Eu pedi par, né? Chegou mais uns aliados. Par. Toca aí. Não, não, toque de mano. Toque de mano. Já chegou a comentar nada. O de mano é assim, ó. Não, é assim, única parada, tá ligado? Nossa, Rolson. Olha, olha o toque de mano, meu maluco. Segura. Não, viado. É assim, ó. Ó. Queita. Que segura, né? Não, 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 não. Vai, vai. Não, 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 vai. Não, vai, par. Ó, primeiramente, quem vai começar a batalha é eu e meu parceiro aqui. Gordinho, nativo. O que que você... É verdade, tem seu apelido. Eu me ensino Nerf. Nossa. Meu amor, se bem vai dar. Quem começa é pior, tá ligado? Vai, vamos iniciar aqui agora. Demorou, rapaziada? Então vai. Eu começo? Como é que é meu nome? Meu nome é? Marcelo. Como é que isso é? MC mamar, porque é uma pessoa... Nossa, que viadão. Que viadão. Vai, 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 vai. Vai. Todo mundo em silêncio no recinto, tá ligado? Que viadão. Presta atenção na minha unha, vai. Quanto é que eu tô? Quanto é que eu tô? Quanto é que eu tô? Vai lá, não. Vai. Vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Essa rima, ela é a rima do risinho. É a rima do sorrisinho. É a rima do sorrisinho, mano. Vai, 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 vai acabar. É a rima do sorrisinho, então vai ser uma rima rima, tá ligado? Vai, mano, é sério. Vai, vai, vai. Vai, 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 poxa. Aí, como é que você é nome? MC da Nerf. E aí, MC da Nerf. Vai, 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 vai. Então vai, você tá ferrado. O cara não sabe nada, velho. Vai logo, mano, é sério. Mas não é fácil, tio. Eu vou começar, gente. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, o Axel vai começar, então. Vai, Axel, vai. Vai, eu vou acabar de novo. Vai começar. Qual que é seu nome? MC M. Ah, já tem, velho. É, velho. MC mamar. Vai. Mano, os caras não conseguem, velho. É muita risada, mano. Na moral. Vai, vai. Se liga agora. Eu vou rir. Foi embora, foi embora. Derrotei, derrotei o maluco. Agora vai derrotei. Foi desclassificado. Não, lógico não, vai. Deixa começar de novo. Deixa eu, vou, quero ir, vamos. Ué, ué, revante. Vai, vai, vai. Fazer agora, fazer. Então vai, então vai. Não, assim, sai, você falou. Vou embora. Então, voltei. Toma aí, então. Voltei. Voltei. Se liga, então. Eu já começo a rir. Vai, deixa eu começar, deixa eu puxar. Vai, vai, vai. Você ri agora. Vai. A, E, MC. Eu tô aqui. Você aqui. Não, não, não. Agora vai, agora vai. Agora eu vou rimar. Fica me olhando, sua cara é muito feia. Parece o Umbudsman. Para de ir, alto, tô sofrendo. Pare de o quê? Não sei o quê. Vai, agora eu tô sério, agora eu tô sério. Então vai, então vai. Faz novo, não faz. Chamou, chamou de planando. Não, pode ser assim mesmo. Parece um planando. Eu abro uma página. Eles foram cantando, sabe? São longos, vai. Me ofendeu, me ofendeu. Então vai. Me se mamar, vai, vai revidar. Olha, que gordinho. Vou te falar. Faz isso. Porque senão eu vou te escoachar. Ah, meu nome é Mamá. Você vai supar a minha pica. Você é o Gord... Tentativa número 2. Demorou pra escoachar a exclusão? Dois. Vou te falar. Meu amigo é esse Mamá. Chegou na... E agora vou te detonar. Acabar com você. Você tá bem aqui pra mim. Mamá. Escuta aqui. Meu nome é Mamá. Você... E... Fala de rir. Porque você é um grilo. Um grilo. E é nóis. Demorou. Meu direito de rir. Meu direito de rir. Chimicross, paz de real. Para de ficar botando a base, tio. Agora é minha vez. Eu vou te escoachar. Fica aí me olhando. Tá querendo me mamar. Já sou a careca. Ela é muito feia. Parece a cabeça do meu saco de marinha. Sim, mano, agora. Sim, mas a batida eu não paro, não. Você é emissão. Vou mandar lá aqui agora. Vai. Continua na batida. Vai, vai, vai. Vou... Vou pegar. Vai. Ó, não. Joga no ritmo, porra. Vai. Pega no ritmo. Você é um cara... Nossa, não. Um cara gordo com a cara gorda. Só que... Eu vou cantar. Nem cantar. Eu vou te escoachar. Porque meu nome é mamar. E eu sou o cara que enfia o bagulho aqui no rabo. E é difícil aí. É, acabou. Agora assim, ó. Freestyle só. Fiquei pra finalizar. O Marcel já perdeu três. É. Três easy. É pra finalizar. Vai. Vai, vai. Quero, quero, quero. Quero, quero. Quero, quero. Vai. Agora é minha vez. O rima aqui tá olhando pra cima. Porque ele é meu freguês. Fica aí do lado. Fica aí parado. Falando com a arteira. Aqui no quarto. Minha rima é foda. Eu rimo pra caralho. Eu rimo ali em cima. Eu rimo no baralho. Agora é minha vez. Vou finalizar aqui. Olha ali embaixo o que eu ganhei ali. E já ganhou. Então é só uma resposta. Me dá dez segundos. Eu vou contar, vai. Dez segundos. Quando você começar... Não, vinte segundos. Vinte segundos. O que você falou antes? Ele ficou guardando o cabelo dentro. Não é? Eu não guardei nada. Vai. Vai, vai. Eu vou contar. Quando você começar a cantar, eu vou contar. Vai ser de improviso mesmo. Dez segundos. Vai. Pode começar? Pode. Vou, vou rimar. Tô olhando pra você. Não quero falar com você, não. Não quero falar com você, gordão. Só vim aqui pra falar que você não lava seu botão. Seu botão é muito sujo. Sujo de cocô. Você, você é mais fake que meu avô. E agora a batida acabou. E eu vou finalizar por aqui. E já era. Vou ser na próxima. E agora, deixa aí, então, que eu continue agora. Mentira. Essa batida não vai ganhar mesmo. Agora, como ele ganhou, nós vai ver... Nós vai. Nós vamos fazer o seguinte aqui agora. Ele vai ficar agora por último. E eu e os três aqui vai tirar pra ver quem vai ganhar agora aqui. Quem vai batalhar junto. Demorou? Contra o Axon. É. Contra o chefão. Vai. Dez, doze. Vai. Dez, quatro, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sou eu. Agora vocês tiram dois ou um pra ver quem sai pra ir comigo. Vai. Dois ou um. Mano. Caralho. Dois ou um. Tem seu gordão. Dois ou um. Aí. Demorou, 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 demorou. Você tem dois de novo? Não, você demorou. Não vai ter graça. Tira de novo. Vou ganhar fácil. Oh! O bagulho já começou aqui agora. Demorou? Dá um look. Dá um look. Mentira. Pois a blusa aqui é pra rimar, mas eu tô de chinelão e de bermuda. Foda-se. Fala aí, sua carequinha de judeu. Aqui você não ganha nada. Primeiro você já perdeu. Agora vamos lá. Segunda batalha. Eu e você. Eu quero ver. Você vai se arrepender ou vai perder? Até agora a gente só brincou. Eu quero que o bagulho fica sério, tá ligado? Tô aqui com a minhas me tranca. E é nóis, demorou? Então vai. Aham. Vai. Boladão. Vai. Você diz que eu sou judeu, mas você que chama Mateus. Seu nome é Brasil. Eu não sou judeu, mas você que chama Mateus. Tá bom. Tá caindo, vai. Minha arma tá caindo. Por quê? Porque ela se prosta perigual. Ela tem que ficar nos meus pés. E você, você é mais tranca. Só começar a rimar que eu... Olha, caramba. Tá malha, quer dizer, cara, começou? Põe aqui, põe aqui. Na hora dele tava assim, ó. Salve, salve, APZ. Mano, acabei de chegar da casa do Mateus. Acabei de chegar não, pô. Com mania de falar isso. Eu cheguei de manhã da casa do Mateus e eu não peguei na câmera. E aconteceu um B.O., velho. Quando eu tava fazendo essas rimas aí, acabou a bateria. E aí depois eu nem peguei mais na câmera. Porque a gente tava se divertindo lá e a gente nem filmou nada. E de manhã também a gente foi jogar bola no campinho e eu também não filmei porra nenhuma. Mas enfim, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Eu vou encerrar por aqui porque tá um pouco longo. Mas esse vídeo eu editei mais ou menos por causa dos meus amigos. Talvez vocês não estejam entendendo nada, né? Mas enfim, eu espero que vocês tenham pelo menos curtido, né? Dado um pouco de risada com esse vídeo. Porque não foi um vídeo muito informativo. Só foi um vídeo mais divertido mesmo. Enfim, espero que vocês tenham curtido. Não se esquece de dar like, se inscrever aí no meu canal. Ajudar a divulgar. E a nós, demorou? Valeu!